Estamos nós aqui no Hollywood estúdio, a Emily acaba de cair do elevador do hotel mal-assombrado Vou mostrar pra vocês onde é o elevador Ali ó, foi assustador, mas valeu a pena, só quem não foi foi o Biel Na hora, ficou com medo, desistiu Biel arregou Um pouquinho do parque, ainda tô tremendo ainda do brinquedo, porque fiquei um pouco tensa E Gabriel, Anderson e Manu estão no restaurant Aí o Biel, Biel ficou com medo na hora, desistiu O Mengão foi, o Mengão foi Um pouquinho do Hollywood estúdio Muito legal aqui também, muito bonito Tchau 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 Tchau